Gay Universo aqui em João Pessoa, a repórter Ingrid Pejó está ao vivo com a gente. Boa tarde, Ingrid! Olha, esse delay... Boa tarde, Summer, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, amanhã tem evento, um evento que representa a luta. E olha só, estou ao lado dela, que não é só Miss Paraíba, é também Miss Brasil, né, Natália? Tive a honra de estar lá como jurada, esse ano vou ficar só observando. Obrigada, boa tarde a todos. Então, é uma honra, né? Amanhã estarei me despedindo do meu título estadual e, assim, estou ainda muito energizada porque passou muito rápido, mas como todo ciclo que se inicia, ele precisa ser terminado. E o meu se termina amanhã, mas não acaba não, acaba só o meu título de Miss Paraíba. Porque, e uma vez Miss, né, meu amor? Miss sempre. Para sempre. Então, eu irei para a Colômbia, em julho, aproveito a oportunidade para comunicar a vocês, que irei representar o Brasil no Miss Gay Internacional. E aí, no caso, o evento é amanhã lá no Teatro Santa Rosa. E a gente já trouxe alguns representantes aqui de algumas cidades da Paraíba. Esse evento, na verdade, ele representa uma luta muito grande, uma causa gigantesca. Isso, uma causa, assim, gigantesca. E a gente está aproveitando, além de levantar a bandeira LGBT, a gente também vai estar ajudando a instituição Mãe Nezinha, onde o ingresso vai estar pela metade do preço e a gente vai estar arrecardando produtos pessoais para poder ajudar essa instituição. Então, Natália, vou pedir licença a você para mostrar um pouquinho das candidatas. Estou vendo aqui que tem Barra de Santa Rosa, Bahia, Espírito Santo... Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar vocês, porque amanhã vocês vão estar lá e eu quero saber o nome. De onde é, se a gente já está vendo, né, teu nome? Roma Pereira Velez. E lá você vai estar como que? Como Thalia Oliver. Thalia Oliver. Já tem torcida? Muito, muito. Vai vir todo mundo? Espero. E aí eu estou sabendo que ele já participou, na verdade, essa segunda vez. Sou atual Miss Bahia Gay, boa tarde, me chamo Givanildo, lá estarei como Nicole Guimarães Pietra. E conto com todo mundo da minha cidade de Bahia para torcer por mim. A gente também tem Cruz do Espírito Santo. Isso, eu me chamo Eric, sou daqui, e de Cruz do Espírito Santo eu vou me chamar Sarah amanhã, Sarah Christian. E você já trabalha com isso? Isso, sou maquiador e cabeleireiro. E aí é o primeiro concurso? Primeiro concurso. Como é que está o coração? A mil, porém feliz. E aí, qual é a nossa representante? João Pessoa, me diz teu nome. Janiel Ramalho. E lá? Kimberly Lourense. E aí veio, tá? Preparação, demora muito tempo na preparação? Demora, demora umas três horas ou mais. Ou mais. Isso. E tem o nervosismo? Ah, sempre, né? Até no final. E como é que vocês trabalham isso, o nervosismo, lá na hora? Ah, é muita emoção, mas é aquela alegria que contagia. Quanto mais gente, mais aquela emoção. É uma alegria que não é inexplicável. Só sabe na hora. O coração fica meu. Nataliana já sabe bem disso, porque ela passou por tudo isso duas vezes. É mais difícil quando é o Miss Brasil ou não? A emoção é a mesma. É sempre uma novidade, né? A gente, eu considero sempre dizer que a cada momento eu consigo viver sobre um mix de emoções. Porque a cada etapa é uma emoção diferente. E assim, a gente fica energizada, porém muito feliz. E amanhã, só lembrando, vamos convidar todo mundo que está em casa para participar. Amanhã de que horas? Amanhã às 19h, no Teatro Santa Rosa. Gente, não percam. A minha despedida vai ser incrível. E a gente vai poder conhecer a minha sucessora, que vai estar amanhã sendo eleita. Ah, e convite imperdível. Volto com você, Samia. Valeu, Ingrid. Beijo. Beijo, boa sorte para as meninas aí que amanhã dê tudo certo, né? Que esse evento aí ganhe mais força a cada ano. Agora eu estou aqui com ele.